O trabalho que é realizado aqui em nossa paróquia, Isabel, Josilene, Denise, Maria do Carmo, Nilza, Fátima e a Raquel. Nós temos vários apoios também e a gente conta com esse apoio para o nosso trabalho. E a gente, nesses 15 anos, nós fizemos lá no comecinho da missa, perca um pouquinho do seu tempo, dá uma olhadinha para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Mas, rapidamente, eu vou falar algumas coisinhas para vocês, porque até o pai comentou, né, Padre Tório, que o pessoal não conhece o Nacional da Criança. Nós já colocamos na entrada e tem gente que ainda não conhece o serviço, mas acho que a gente não sabe o que a Pastoral da Criança faz. É um livro falar, mas não conhece, né? É importante ouvir falar para o cara saber, conhecer melhor o trabalho. Então, Josilene, o que é feito pela Pastoral da Criança? Essa Pastoral da Criança, ela foi fundada pela doutora Silva Arnes, que a gente colocou a ideia lá na entrada. E é a Pastoral da Criança atua aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo. No âmbito da saúde, da gestação e do desenvolvimento infantil de crianças de zero até seis anos de idade. Fizando uma vida plena. Previne não só mortalidade infantil, mas também doenças crônicas na vida adulta. Você sabia que a Pastoral da Criança, da nossa comunidade de anunciação, ela foi fundada há 15 anos atrás, que nós atuamos aqui, né? E o nosso trabalho é um trabalho de forma total, realizado por pessoas que estão engajadas na solidariedade humana. Visitamos mensalmente 24 famílias e 33 crianças acompanhando o seu desenvolvimento, uma vez por mês. Realizando no salão barulhado, uma celebração da vida, onde as crianças são pesadas, são medidas, elas pintam livremente e depois elas recebem também lanchinhos, né? Saudáveis, porque agora a Pastoral está muito preocupada e aprender diretinho a se alimentar, porque agora o foco principal da Pastoral da Criança é a obesidade. Antes era a desnutrição, agora a gente estava preocupada, se orientar às minhas as minhas as suas pais, nessa alimentação saudável, porque pra ele, pra mim, ser um adulto saudável, né? Conheça mais a nossa postura aula. Nós estamos urgentemente precisando muito de líderes, muito de pessoas. Nós éramos sete líderes e agora nós somos só cinco. Então, nós estamos precisando muito de voluntários. Contamos com o seu apoio. Maiores informações, nós achamos, temos aí a nossa secretaria, o telefone é 2909-1198. O folhetinho é assim, se vocês quiserem levar para fazer, para convidar pessoas, vocês também de saída, vocês podem levar. Para trazer pessoas, é para a gente, tá? Muito obrigada. Pastor Laura Criança, irmãos e corais, tantas pastorais que precisam de vocês. Precedimentos, pessoas que possam colaborar, estar presente, juntos, caminhar juntos. Então, tenham-se em casa, no tempo que você pode doar também, pelo bem do outro, pelo bem do irmão, fazendo parte desta pastoral. Procurem estas voluntárias no final da Santa Messa e queiram, assim, inteirar aquilo que a pastoral faz aqui na igreja, aqui na Arquidio Acesse São Paulo, enfim, no Brasil e no mundo. Muito obrigado a Pastor Laura Criança, pelos 15 anos de atuação no meio de nós. Agradecemos também a presença da Maria Bucardo, que o pastor falava para ela, que é a diretora de todo o setor de Santana. Então, gente, eu queria falar que eu comecei aqui também, sou aqui dessa paróquia, né? Há 15 anos atrás, quando a pessoa estava aqui, e hoje me veio essa missão, hoje não, né? No início do ano, essa missão de coordenar a região de Santana. Então, são 32 paróquias que eu estou colaborando, incentivando e ajudando. Então, a gente conta muito uma presença em vocês. Obrigada. Vamos aproveitar e chamar para todos os aniversariantes da semana, do dia, que eu venho aqui. Vamos a aproximar o aniversariante da igreja! Viva a palavra que é a senhora! Eu vou receber a Nossa Senhora Aparecida pelo trabalho da lei, pela pastoral, pela letícia, aniversariante do dia. Ave Maria!